Olá meus amigos e minhas amigas, convidando vocês para mais um vídeo com a Dona Neuza aqui, mas antes de tudo, para quem está chegando agora que não é inscrito, convido a inscrever, ativar o sininho das notificações, comente, compartilhe e não esqueça de dar o like, gente, e vamos que vamos junto, a Dona Neuza quer convidar vocês para fazer junto aqui com ela hoje, gente, pensa numa coisa deliciosa, fácil de fazer e que é muito bom para a nossa saúde, gente, olha aí, olha, dá uma olhada, essas aqui estão meio a verde, mas olha lá, dá para vocês verem lá em cima, bem madura, está vendo lá, olha o tamanho, que linda, gente, olha, essa é a laranja lima, muito conhecida, uma laranja lima, laranja da pérsia, gente, aquela laranja muito cara nos mercados e Deus ajudou que nós temos esse pé aqui carregadinho, olha, essas aqui, olha, já colheu, meu esposo colheu duas caixas grandes e ainda está o pé aqui com várias laranjas lima, ou seja, a laranja pérsia, tem diferença, viu, gente, vocês pesquisam aí, olha, para vocês verem como que essa aqui, olha, é a laranja da pérsia, então vocês verem, olha, muito doce, muito gostosa para fazer, viu, gente, meu Deus, vocês têm que ver, mas nós conhecemos a laranja lima, vamos fazer comigo lá, junto comigo lá, lá dentro, vamos entrar lá dentro para vocês me acompanharem, é um vídeo bem curtinho, mas quero convidar para fazer junto comigo, viu, pessoal, olha o tamanho, dá uma olhada, e ainda tem bastante para madurar, gente, tem bastante madura, mas está bem alta, mas ainda tem bastante para a gente colher, dá uma olhada, esse pé carregou, carregadinho, gente, vamos comigo lá dentro, pessoal, aqui tem duas, ó, essas duas aqui estão bem maduras, dá uma olhada, bem madura, e olha aqui, eu casquei, acabei de cascar aqui, ó, para chupar, né, para aproveitar, e a gente não pode perder a casca, eu tenho um vídeo gravado aí, gente, o pessoal não gostaram muito do meu vídeo aí não, mas vão lá ver, gente, é um vídeo gravado aí, fazendo doce da casquinha, dessas casquinhas aqui, ó, da laranja, olha, gente, agora, olha aqui, casquei toda ela, tudo bem cascadinha, ó, e já aproveitei, já chupei, né, gente, não pode perder, e agora, gente, nós não podemos perder nada, então vamos fazer aquele suco delicioso da casca da laranja lima, olha, gente, vou colocar tudo de molho, já estou com água, que eu vou deixar de molho, ó, vou deixar de molho depois de 10 minutos aqui, com as gotas de vinagre, vou pegar o vinagre aqui, para nós deixar de molho, gente, olha, vai deixar de molho aqui para uns 10 minutos, para a gente foi lavar bem lavadinhas, porque eu lavei antes de cascar, mas agora é bom deixar um pouquinho de molho, né, ó, deixar de molho aqui, para nós preparar aquele delicioso suco, gente, esse suco batido pela manhã, vocês fazem ele pela manhã e toma de manhã, é um suco muito bom, gente, esse suco da laranja lima aqui, gente, tem bastante benefícios, gente, para o estômago, para a gastrite, gente, para muita coisa, gordura no fígado, eu vou deixar, vou pedir para deixar na descrição do vídeo aí embaixo aí, os benefícios desse suco aqui da casca da laranja lima, viu, gente, olha, gente, o cheiro, se você estivesse aqui para sentir, pensa em uma coisa gostosa, vou deixar de molho aqui para uns 10 minutos, para depois nós prepararmos o nosso suco. E aí, gente, já se passaram os 10 minutos, já lavei bem lavadinho novamente e piquei os pedaços menor. Vocês devem estar se perguntando aí, por que a dona Neuza não faz o suco da laranja, se ela tem tanta laranja, para que ela está fazendo o suco com a casca? Para mostrar para vocês que nada se perde, viu, gente, que dá para se aproveitar e que tudo faz, isso faz muito bem para a saúde, viu, isso que a dona Neuza está falando, mostrando para vocês, é para vocês saberem que dá para aproveitar, viu, gente, tanto dá para vocês fazer o doce, como dá para vocês fazer o suco. Então, eu já estou aqui com o meu glocópolisificador, vou jogar tudo aqui dentro, para nós fazer aquele delicioso suco. Vou colocar um pouco de água já, ó. Vou colocar uma xícara dessa de açúcar, gente, você pode colocar o adoçante, o mel, o que vocês quiserem adoçar aí, viu, gente. Vou bater aqui para nós passar na peneirinha o nosso suco delicioso. Bem batido, agora vou passar aqui na peneirinha o nosso suco. Hum, que delícia. Gente, prontinho o nosso suco. Dá uma olhada aí, ó. Passei na peneirinha e nós vamos tomar o nosso suco, né, gente. Hum, olha. Que delícia. Pena que não tem como mostrar para vocês. Meu Deus. Gente, não tem como explicar. Vocês têm que fazer na casa de vocês, para vocês provar como fica uma delícia o suco da casca da laranja lima, ou seja, a laranja pérsia. Gente, é muito gostoso mesmo. Vocês podem estar pensando aí. Ah, deve estar um amargo. Gente, não tem nenhum pinguinho de amargo. Faça aí na casa de vocês e depois vai voltar lá no comentário. Volta lá no comentário, volta lá no vídeo da dona Neuza e deixa lá no comentário o que vocês acharam do suco da laranja, da casca da laranja. Viu, gente? Faça e eu vou ficar esperando vocês voltar. Eu espero vocês lá na casa de vocês fazer e voltar lá. Eu quero que vocês deixem lá no comentário o que vocês acharam do suco da casca da laranja. Tá bom, pessoal? Mas é isso aí que queria compartilhar com vocês. Que Deus abençoe a todos. Tenha todos uma ótima tarde. Continua aí vendo os vídeos da dona Neuza, que é tudo vídeo simples, mas tudo feito para vocês com muito amor. Coloca o gelo aqui dentro do suco e toma geladinha, gente. Olha. Mas é isso que a dona Neuza, queria compartilhar com vocês. Que Deus abençoe a todos. Tenha todos uma ótima tarde. Fica todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal!